Ei, ei, ei Serrita, a capital do vaqueiro Tem vaquejada e tem forró Em homenagem a Jacó Tem vaquejada e tem forró Em homenagem a Jacó A primeira missa Padre João Cança celebrou Pedro Bandeira O ofertório recitou Que T.T. o Gonzagão No meio da mata cantou Que T.T. o Gonzagão No meio da mata cantou Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Alô, vaqueira ama Quero convidar o forrozeiro a pitasse pessoa Pra cantar com Chico Justino e Cícero Mendes Homenagem a capital do vaqueiro Serrita, capital do vaqueiro Tem vaquejada e tem forró Em homenagem a Jacó Tem vaquejada e tem forró Em homenagem a Jacó A primeira missa A primeira missa Padre João Cança celebrou Pedro Bandeira O ofertório recitou Que T.T. o Gonzagão No meio da mata cantou Que T.T. o Gonzagão No meio da mata cantou Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Oi, aqui tá as pessoas Cadê Chico Justino Pra fazer poesia de raqueiro aqui na festa Ele tá chegando aqui agora se sumer